Olá meus amores, bem-vindos a uma série nova aqui no canal E se você quer que ela continue, já deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Porque a galerinha que estiver deixando o like, eu vou colocar as skins na escola, galera Sim, vocês vão estar aqui na série, vocês vão poder se ver aqui na série Mas vocês vão ter que deixar o like e comentar aqui embaixo o seu nick do Minecraft E se você quer aparecer, beleza? Então comenta, sei lá, Wolf, me coloca, por favor Porque daí eu vou estar vendo que você realmente quer aparecer E que você realmente deixou o seu gostei aqui no vídeo, beleza? Porque só vai aparecer, galerinha, quem tiver realmente deixado o gostei e comentado, beleza? Porque eu vou verificar tudo isso, belezinha? Bom, essa história aqui não tem nada a ver com o Boruto, não tem nada a ver com o Saruto Não tem nada a ver com as outras séries, galerinha É uma série que eu sou uma criação, digamos, do Madara, beleza? E eu tenho que reviver ele, tá ligado? Então eu vou ser meio que um espiãozinho aqui na vila, entendeu? Então eu espero que vocês curtam e deixem o seu like aqui no vídeo, demorou, galera? Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Pode ter demorado o tempo que for Mas eu fiquei mais forte E agora toda essa vila vai pagar Por tudo que eles fizeram com o meu pai É até engraçado pensar nisso agora Em tudo, em tudo, em tudo Mas agora eu vou me vingar Eu fui uma criação dele E eu sei que ele me fez com todo carinho Então O meu plano pode ter falhado uma vez Mas ele não vai falhar duas vezes Eu vou me infiltrar novamente na vila de Konoha E vou conseguir Eu vou conseguir trazer o meu pai de novo Eu vou conseguir A primeira vez Naquele jutsu chamado Edo Tensei Não funcionou Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir trazer ele de volta Custe o que custar Eu só não posso dizer o meu nome Na vila Eu tenho que inventar um novo nome A partir de agora Eu não sei como que eu vou inventar Mas eu tenho que inventar alguma coisa Porque eles não podem saber o meu verdadeiro nome E também eu acho que Se eu for com essa roupa Uchiha ali Eu acho que eu vou levantar muitas suspeitas Não sei Tipo Não existem muitos Uchihas vivos Então eu acho melhor Eu usar a roupa que eu tenho De baixo mesmo Eu acho que esse terno Vai ser bom Eu acho que Vai me camuflar bem naquela vila Bom Eu preciso conseguir Eu não posso ativar a Sharingan Não posso ativar nada E muito menos mostrar essa Essa arma que o meu pai utilizava Eu não posso utilizar essas coisas lá Ai Que droga Tá, beleza Beleza Tudo bem Eu tenho que pensar muito bem no que eu vou fazer Eu tenho que ficar o quanto mais próximo do filho do Hokage Eu tenho que virar muito amigo dele Mas muito amigo mesmo Bom Eu só espero que eles não lembrem de mim Que eles não lembrem da minha afeição Do meu rosto De nada Eu espero muito isso Tá Tudo bem Vamos lá Vamos lá Aqui a vila Bom Eu tenho que entrar como se nada estivesse acontecendo Eu tenho que me camuflar muito bem Muito bem mesmo Deixa eu ver se eu consigo pular Ai Eu não consigo Eu não posso levantar suspeita aqui agora Ai Não foi? Caramba Tá Agora acho que vai Não foi ainda Ai Meu Deus Eu não posso utilizar tanto chakra aqui Ai Meu Deus do céu Que droga Droga Que droga Que droga Calma Calma Deixa eu me concentrar Ai Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Calma Isso Isso daqui não utiliza tanto chakra Sem isso 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 A vila de Konoha A vila que traiu a confiança do meu pai desde antigamente Eu sei tudo o que aconteceu aqui nessa vila O melhor amigo dele Traiu ele O próprio clã dele Traiu ele Até conseguiram Reviver ele na guerra ninja Mas agora Eu vou querer fazer a terceira guerra ninja A guerra que tudo Tudo vai mudar Tudo vai mudar Deve ter até aqui Cadê? Cadê? O que? Eles Aqui Aqui Não Não é Eles Eles destruíram Eles Destruíram Era aqui Era aqui que eles estavam Era aqui que eles estavam Eles Destruíram Não Não Eles não fizeram Isso Que raiva Que raiva Que raiva Ai meu Deus Eu estou levantando suspeita Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso levantar suspeita agora Ai meu Deus Eu não devia ter feito isso Mas eles vão se arrepender Eles vão se arrepender De ter tirado o túmulo De Uchi Ramadara Ele vai voltar Ele vai voltar E você É Hashirama Você vai ver O que vai ser uma nova era Onde Uchi Ramadara Vai dominar Porque ele me criou Para isso Eu não sou um humano Sem Juhashirama Eu tenho uma aparência De animal Só que vocês vão O seu querido Clãzinho Também quase não existe Vai sofrer Perante o clã Uchiha Uchi Ramadara Vai ser o novo Dono Desse mundo inteiro Eu só preciso Me encontrar agora Com uma pessoa Uma pessoa Antes de eu começar A me infiltrar Aqui na vila Bom Deixa eu ver então Se eu consigo Comunicação com ela Ai Ela deve estar chegando já Bom Deixou ele ir para fora Eu não acho ele Não era para mim Encontrar ele daqui Alguns instantes Aqui perto da vila Será que Será que descobriram ele E acabaram com ele Ali ele Ali O grande companheiro Do meu pai O grande companheiro Do meu pai Zetsu Ah Olá Criança Eu não sou Mais uma criança Ah Com certeza Você não é Então Você vai conseguir Se infiltrar Na vila E na escola E virar amigo Do Boruto Eu Eu vou tentar Eu vou tentar Eu prometo Para você Que eu vou conseguir Eu só queria Que o meu pai Estivesse aqui Quando ele foi Revivido Com o Edotensei Como que acabaram Com ele Na guerra ninja Ah Foi o Hashirama O Hashirama Sim Mas Por que que eu sinto Que você está mentindo Que não foi O Hashirama Ah Ah Não Não Garoto Você está tirando Conclusões Precipitadas Ah Tá Se eu perguntar Para o Hokage Ele vai me afirmar Que realmente Foi o Hashirama Que acabou Com o meu pai Na guerra Não Pergunte isso Garoto Você quer que o nosso Plano acabe Agora É Você tem razão Eu acho melhor Eu não perguntar Mesmo Eu acho Melhor Eu Tentar achar A minha casa Aqui E me instalar E ficar como um espião Aqui na vila Tá bom Eu vou lá Então Tudo bem Garoto Boa sorte Para você E mais uma coisa Isso daqui Que você está vendo É um clone Use o seu poder Para sugar Esse chakra Assim Eu sempre Vou estar Com você Tá bom Tá bom Muito melhor Ai meu Deus Eu não sei Mas eu não confio Nesse Zetsu Porque quando Me falaram Que alguém Tinha traído Meu pai Na guerra Será que Era ele Porque não parece Que foi o Hashirama Que acabou Com ele Na guerra Ninja Mas Se ele Se ele Tá falando Eu acho Que eu posso Confiar Nesses Zetsu Né Bom Deixa eu agora Então Tentar Achar a minha casa Uma casinha legal Para mim ficar Porque eu preciso Me infiltrar E ficar amigo Do Boruto Eu preciso Ficar amigo dele E quando eles Menos esperarem Eu vou conseguir Eu vou conseguir Realizar o meu Maior plano O meu maior desejo Toda a minha vida Isso vai ser Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Tudo bem Agora eu só tenho Que ficar calmo E amanhã Começar as minhas Aulas na escola Ninja Eu preciso Me concentrar Eu não posso Deixar que ninguém Veja Que eu realmente Sou um Uchiha Tudo bem Deixa eu então Me preparar Psicologicamente Para isso Ai ai Chegou a hora Chegou a hora Do mundo inteiro Treme diante Ao Uchiha Novamente Papai Eu estou fazendo Tudo que o senhor Sempre desejou Novamente